Olha, o Tribuna da Massa tá acompanhando de perto as ações que estão sendo realizadas pelo Poder Público com relação aos moradores de rua aqui em Maringá. A Prefeitura busca maneiras de achar uma solução pra esse problema. Vamos acionar ao vivo o repórter Jovan Petri, ele está ali na rua Fernão Dias, que seria o ponto mais crítico aqui da cidade de Maringá. Bom, Jovan, o Poder Público já tem aí uma expectativa de quais as próximas ações a serem tomadas com relação a esse aumento de moradores de rua em Maringá? Olha, Eduardo, um ponto importante que foi tratado na reunião de ontem à tarde lá na Prefeitura Municipal é de oferecer aos moradores de rua uma possibilidade de internamento em casas de recuperação, claro, aqui na nossa região de Maringá. Nesse momento eu falo com o diretor do programa sobre drogas e agora também secretário interino, já que a secretária está em férias. Bom, esse foi um ponto colocado ontem na reunião. E o Centro Pop, existe a possibilidade de ele ser retirado daqui pra outro lugar? Já tem o local definido ou ainda não? Isso mesmo, nós estamos tomando diversas estratégias, diversas ações pra que a ação com a população de rua possamos avançar nessa situação. Então assim, já está sendo visto um local pro Centro Pop, acredito que essa semana com certeza nós consigamos já fechar o local pra adiantar a mudança. Assim nós vamos afastar um pouquinho e dividir um pouquinho esse pessoal, que acaba ficando aqui nas mediações da Fernão Dias e também a questão das vagas. A SASC, a Secretaria de Assistência Social, vem se debruçando pra abrir mais vagas. Porque a nossa função como prefeitura e como assistência é ofertar todas as possibilidades possíveis pra pessoa, se ela quiser, ela sair da rua. Eduardo, há poucos instantes, na verdade, algumas pessoas estão se dirigindo às casas delas através de uma Kombi que leva até a rodoviária e disponibiliza passagem pra que eles possam voltar pra casa. Essa é uma forma também encontrada pra atender um pedido dos moradores? Assim, a Secretaria oferta, a Prefeitura oferta passagens pra aqueles que querem, né, livremente querem voltar pra sua casa, talvez se reconciliam com a família ou vieram pra cá e não tem condição de voltar. Então a Prefeitura oferta essas passagens e todos os dias nós temos pessoas, assim como chegam em Maringá, temos pessoas que voltam pra sua casa, pra sua família em outras cidades. Bom, em Maringá vivem cerca de 280 moradores de rua. E como o próprio Paulo tava falando, existe essa possibilidade das pessoas retornarem pra casa ou então buscar um internamento. Claro que muitos querem, outros já não aceitam esse tipo de possibilidade, Eduardo.